É preciso nos poupar para a fulina Todo mundo há um dia Todo mundo chora o que a gente espera O outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história Cada ser e fim Cada que é o tom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das marcas e das pastéis É preciso amor para poder pulsar É preciso paz para poder sorrir É preciso a chuva para flore Ando devagar Porque já tive pressa Nada de se escorrer Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe só leva a ser feliz De que muito pouco eu sei Que nada é ser Oh 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 my oh 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 Obrigado.